MÚSICA 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 Vês a grande superfície Parece um mar de abundância Mas para ti nada existe É um sonho à distância As coisas que já dá fora Ainda dentro da validade Davam para ir até à lua E ainda sobrava metade Tu abraças esta ideia Temos todos de ajudar Vamos criar uma cadeia Temos que dar as mãos E ajudar E acordar E acordar E acordar Ora bem vistas as coisas Temos de aproveitar O que sobra aqui ao lado No outro está sempre a faltar E tu abraças esta ideia Temos todos de ajudar Vamos criar uma cadeia Temos que dar as mãos E ajudar E ajudar E eu não sei o teu nome mas sei que posso ajudar Sei que passas fome mesmo andando a trabalhar E eu não sei o teu peito E eu não sei o teu nome mas sei o teu nome mas sei que temos que nos encontrar E acordar Agora 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 E é curar E eu não sei o teu nome e o teu nome mas sei que vocês Coisas que jogam fora, ainda tendo que a paletar Dado para ir até a luga, ainda sobrava metade E acordar, ainda sobrava metade E acordar, sobrava metade E acordar, sobrava metade E acordar, sobrava metade E acordar, sobrava metade E acordar E acordar, sobrava metade